Música Olá amigos e amigas da TV Tradição, eu sou Iona Moser e estou em Lomba Grande, na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje vamos entrevistar uma família muito especial, que está sempre presente no tradicionalismo, e que são meus pais. Oi pai, oi mãe. Bom, pai, nós estamos falando de TV, mas é um assunto que eu também quero saber. Como é ter duas filhas que estão sempre no tradicionalismo? É duro? Bem filha, é uma maneira assim, gratificante para um pai poder falar isso, porque ter você sempre junto de nós, ao nosso redor, num ambiente saudável, num ambiente familiar, ele é prazeroso e ele não se torna chato de maneira nenhuma. É prazeroso poder ter vocês junto conosco em todos os rodeios que a gente frequenta, em todas as festas que a gente frequenta dentro do tradicionalismo. Mãe, nem é difícil, né mãe? Ter duas filhas tão queridas que te ajudam tanto. É verdade, mas é como o pai disse, é muito bom, é muito legal a gente participar de tudo isso, é bonito, mesmo com as brigas, com as exigências, com a adolescência, é gratificante, porque é um meio que a gente vive, onde as crianças a gente sabe que está bem, a gente conhece os amigos, a gente conhece as famílias, então é um meio, o tradicionalista nos dá muita segurança, porque a gente sabe a amizade que isso traz pra elas e nos dá essa segurança, porque sabe com quem elas estão. Aide, tu que já foi pra Ana Regional, dança, declama, vamos contar aqui pra Gurizada, o que mais tu gosta de fazer aqui na frente do pai e da mãe? O namoro tá nos planos? Não, não tenho namorado, gosto de vir pros rodeios, pra dançar, pra declamar, pra ver os amigos e pra me divertir. Pois é pai, agora que tu foi eleito coordenador da 30ª Região Tradicionalismo, é puxado né, vai ser muito trabalho, quer dizer que eu vou ter que trabalhar também? Com certeza filha, o trabalho dentro da coordenadoria ele não é um trabalho individual, o pai conta com o apoio sempre teu, da ID, da mãe, da Laís, e de maneira assim, muito especial de vocês, porque o trabalho ele é grande, a região é grande, as entidades são muitas, as tarefas são muitas, então pra tu conseguir conciliar isso, com certeza eu vou precisar da tua ajuda, da ajuda da ID, da ajuda da mãe. Mas é um trabalho gratificante, ele não é um trabalho cansativo, apesar de tu ir dormir tarde no fim de semana, tu ter muita correria pra fazer, pra atender de maneira especial as nossas entidades aqui da 30ª Região, é um trabalho árduo e com certeza terás que trabalhar junto comigo. Então eu queria agradecer muito por vocês terem vindo aqui, e este é o Tradição Identidade, mostrando o envolvimento da família toda nos eventos e rodeios. Muito obrigada. Tradição Identidade, a identidade do jovem tradicionalista. Tradição Identidade, a identidade do jovem tradicionalista.